O que é interessante aí é o seguinte, o grupo que foi o grupo convidado é a linha vermelha. Se a gente olhar ali, dois, três anos de segmento, teve mais câncer coloretal no grupo convidado do que no grupo controle. Foi diagnosticado o câncer ali. Os outros, alguns estavam com câncer, mas nem ficaram sabendo, só vão ficar sabendo lá daqui a 10 anos, não é isso? Exatamente isso. E essa ideia de que realmente talvez a coisa precise de um pouco mais, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, para se desenhar. Essa é uma informação bastante importante. E aí a gente pode aplicar esse raciocínio aqui para a mortalidade. Então a gente tem realmente o que parece ser algo num momento mais aleatório em termos de mortalidade, mas a dúvida do que é que vai abrir nesses próximos anos de segmento. Então a gente tem alguns estudos realmente que a gente vai mostrar, não de relação à colonoscopia, mas o desenho do estudo para rastreamento, que a coisa às vezes acontece um pouco mais à frente. Isso já é esperado. Então interpretando aqueles dados dos gráficos, existiu sim uma queda na incidência, que se mostrou próxima de 18%, e para nossa surpresa, isso não foi demonstrado em relação à mortalidade, pelo menos não nessa fase inicial. E foi aqui que virou o mundo da endoscopia e da colonoscopia, deixou de todo mundo de cabelo em pé, de cabeça para baixo. Então, né? E aí E aí E aí Obrigado.